Fala aí gente verde, aqui é o Marcelo Azedias, esse é o canal Jardim da Marli, sejam todos bem-vindos, não se esqueçam da importância que é vocês se inscreverem no nosso canal e também curtir as publicações, compartilhar nas redes sociais quando achar interessante o vídeo e para vocês de alguma forma tiver alguma relevância, porque isso é de suma importância para o nosso crescimento, nós que somos tão pequenos ainda na rede social e queremos cada vez mais contribuir com melhor qualidade e temas novos e atuais, enfim, é isso aí, sejam todos bem-vindos a esse mundo verde que é o nosso mundo das suculentas e como prometido no último vídeo, eu estava trabalhando com uma outra rosa do deserto, essa aqui eu deixei desplantada e hoje a gente vai acabar de trabalhar ela, eu vou dar uns macetes de manipulação de raiz aqui para vocês, de como fazer, o que deve ser feito, o que deve ser observado e se vocês ficaram interessados no assunto, vem comigo e continue até o final do vídeo. Bom, a partir de agora vocês tem a visão somente aqui da mesa de trabalho e vamos dar uma olhada olhada aqui, eu já vinha deixando ela sem regar no vaso, tirei do vaso e ela está há três dias fora do vaso também, só desidratando, é exatamente o que eu queria que seu caule começasse a ficar murcho, você pode ver que as folhas aqui de baixo já começaram a amarelar, né, que ela está começando a utilizar esses recursos e por que isso? Aí começam os macetes, a raiz fica muito mais flexível, se não essas raízes ficam muito duras, principalmente essas maiores, ó, como eu ganho flexibilidade, ó, então eu posso começar a abrir essas raízes, né, pra que ela vá ganhando o movimento que eu quero, pra no futuro ficar aquela rosa do deserto bonita, com aquelas raízes, com aqueles movimentos todos interessantes, entendeu? Então é necessário que ela fique, olha só, desidratada, ó como ela está desidratada, ó, e aí ela fica bem flexível, ela permite muitos movimentos, entendeu? Se ela já fosse uma rosa do deserto com a maturidade da raiz que eu gostaria que ela tivesse, eu iria retirar todas essas raízes fininhas aqui com uma faca muito afiada, ia deixar só as raízes grossas, né, com o movimento que eu queria, ia plantar de novo, né, e deixar enraizar. Hoje, eu não vou tirar nada disso, essa raiz ainda está muito pequena pro que eu quero fazer com ela, né, ela vai permitir que eu faça outras coisas ainda, como eu disse num, num outro vídeo, essa aqui é uma muda de haste, e eu quero que engrosse bem essa raiz, que ela cresça mais, né, ela estava num vaso muito pequeno, fez com que ela ficasse desse tamanho aqui, comprimida. Então, mas hoje, eu vou começar a afastar essas raízes, vou usar algumas pedras pra isso, né, vou começar olhando bem aqui o que que dá pra fazer, quem dá pra afastar de quem, vamos ver aqui com cuidado pra não quebrar nenhuma raiz, né, apesar de estar desidratada, eu também não quero quebrar, mesmo assim eu não quero quebrar, né, então essa aqui também dá pra separar dessa aqui, quero uma distância entre essas raízes aqui, e essa aqui também, essa aqui é que está dando pra afastar mais, então eu vou abrir bastante, vou colocar uma pedra aqui, alguma coisa assim, separando, ó, já afastei ela aqui, ó, eu quero deixar elas bem afastadas pra que elas cresçam com esse espaço, e ganho um pouco mais de profundidade, né, de comprimento nessas raízes, e depois ela vai ficar bem legal. Eu queria tentar colocar mais uma pedra, ah, consegui afastar aqui, ó, afastei mais uma, vou colocar mais uma pedra aqui, afastei, aí, afastei aqui também, e já consegui dar uma boa distância nessas duas raízes, queria conseguir nessa aqui também, ó, e eu acho que vai dar, olha que beleza, ah, que legal, agora sim, agora ficou do jeito que eu queria, eu consegui afastar essa aqui, a quantidade que eu gostaria que acontecesse, aí, agora ficou legal, e agora eu gostaria de afastar essa aqui, que eu vou afastar ali plantando já, então, vocês perceberam que eu abri bem as raízes aqui embaixo, no futuro, eu vou afastar, eu acho que dá pra afastar até aqui agora, tomar uma pedrinha meio triangular aqui, vou afastar essa aqui também, ó, vou colocar mais essa pedrinha aqui, aí, afastei todas elas, no futuro, quando essas raízes estiverem um pouco maiores, daqui a uns, eu acho que eu vou esperar um ano, aí, eu vou fazer esse procedimento todo de novo, vou desidratar ela, quando ela estiver bem flexível, né, com essas raízes já maiores, eu vou separar mais ainda, vou abrir bem como a minha mão aqui, vocês estão vendo a minha mão aqui, eu vou deixar ela bem aberta, assim, e com um movimento muito bonito, aqui, dessas raízes, entendeu? Provavelmente, no futuro, eu vou arrancar esses brotinhos aqui também, né, pra que engrosse mais esse caule, né, pra que todos os nutrientes aqui, sejam só pra essa planta, e ela não tenha que dividir com esses outros, o que vai fazer com que ela cresça mais rápido. Essas folhas todas aqui, eu não vou mexer nela agora, porque eu acabei de mexer na raiz, eu até poderia mexer junto, só que demora mais a recuperação. Então, eu vou deixar um mês ou dois, depois eu vou vir aqui, vou cortar aqui, ó, porque eu quero que ela brote um pouco mais baixinha, eu não quero ela tão alta assim, não, como ela é de haste, se bem que tá vindo outra aqui, né, ó, tá vindo um broto aqui, talvez eu corte só aqui mesmo, que aí vão ficar com dois galhos, né, e vai engrossar muito mais esse caule aqui, assim que eu cortar esse galho aqui. Então, entenderam qual é o macete? Esse não vai ser um vídeo muito longo, que eu não quero tomar muito tempo de vocês, que acaba que vocês nem assistem até o final o vídeo. E, agora, né, uma vez feito isso, eu vou só plantar ela aqui agora, afastando bem as raízes aqui, mas eu acho que foi até pouco. Já até caiu uma das pedras aqui, eu quero ela bem afastada. Isso, assim. Aqui, agora, eu vou só plantar, jogar o substrato. Gente, vou pegar minha máscara, calma aí. Máscara no rosto. Vamos lá. Sem muito mistério, tudo muito simples, rápido. Já vou deixar de fora essas primeiras voltinhas dela aqui, que já ficou bem legal. e, muito provavelmente, daqui a um ano, essas raízes vão estar bem legais já. Entenderam o processo? É uma coisa simples, não tem muito mistério. E o resultado, no final, a gente tem que ter paciência. Então, como eu disse, foi um vídeo breve, mas muito importante para refletirmos a respeito da paciência, uma vez que as plantas nos ensinam a ter paciência. Aprender a aguardar o momento certo da floração, aguardar o momento certo da germinação das sementes, aguardar o momento certo para fazer a jardinagem da sua planta, que envolve a poda, a troca de substrato, o paisagismo propriamente dito. Enfim, a planta nos traz muito ensinamento que nós devemos levar para a vida. E, se vocês curtiram esse vídeo, então, não se esqueçam, se inscrevam, se inscrevam lá no nosso canal, dê aquele like e fiquem todos com Deus. E aí